Então, bom dia, boa tarde mais uma vez. Eu me chamo Teresa Blumstein, eu sou a coordenadora da J-Cor, junto das Nações Unidas, e hoje é a quarta sessão da J-Cor e dos laboratórios que tratam dos ODS e que estão a responder aos encontros de alto nível das Nações Unidas para abordar já os objetivos sustentáveis de desenvolvimento. Hoje vamos abordar o objetivo número 17 de desenvolvimento sustentável. Então, vamos selecionar os mesmos objetivos que os nossos governos escolheram para abordar e vamos ver a resposta de cada governo a esses objetivos. Então, hoje vamos abordar o objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o número 16, sobre as instituições sólidas. E vamos ter a oportunidade de ouvir dos nossos panelistas, dos nossos parceiros de missão, padres e madres, que refletiram sobre as respostas necessárias sobre os seus devidos e respectivos países, se o relatório que foi apresentado foi realmente abrangente, abordou todos os pontos necessários do ODS número 16. Então, vai encontrar a caixa de conversa, vai encontrar a lista dos interlocutores para hoje. E antes de pedir à primeira palestrante, eu queria só recordar que nós temos um grupo de intérpretes e isso vai vos ajudar a comunicar a vossa mensagem de uma maneira clara. É só um favor de falar devagarinho e vamos seguir já as vossas conversas. E, por favor, só para guardar o tempo, eu vou vos dar um sinal com uma campanha que eu tenho se vão passar o tempo de três minutos. Então, se vão ouvir essa campanha, então, quer dizer que é a primeira, o primeiro sinal para acabar a vossa conversa e a segunda vez, se eu vou tocar mais uma vez, então, por favor, vão concluir a vossa palavra. Acredito que estamos prontos para para começar a irmã Mariruz, Mariruz, que é uma irmã da Congregação do Coração Sagrado e ela vai falar da parte do México. Muito obrigada, Tereza. Obrigada para poder partilhar hoje de manhã este vídeo. E, como você mencionou, vamos compartilhar as nossas reflexões sobre o Relatório Voluntário Nacional de México a partir da nossa experiência como religiosas do Coração Sagrado. Eu vou começar a partilhar a minha tela e falar um bocado sobre aquilo que o nosso governo compartilhou em que diz respeito a este objetivo. só para dizer que esta parte, esta parte no México, está liderada pelo Ministério da Economia e prepararam também o relatório necessário. Havia também um evento na margem dessa conferência, que tem lugar nas Nações Unidas, e falaram muito da situação em México e o Secretariado da Economia que apresentou este relatório, falaram muito das inovações tiveram já algumas notícias que chegou da parte de vários ministérios e havia também a tradução do relatório para as comunidades, as comunidades dos indígenas que estão muito no nosso país. Então, podemos ver que tem algum processo, progresso que foi feito porque podemos ver, por exemplo, a redução da pobreza durante os últimos anos, também tem um aumento do salário mínimo que chegou a quase 110%, tem também alguns programas sociais prioritários para os adultos maiores, jovens, comunidades florais e os camponeses. Tem também uma maior inversão no sul do país historicamente que foram desvantagens. Também não podemos esquecer a pobreza extrema que permanece como nos mesmos níveis, especialmente nas comunidades indígenas. tem uma continuação a alto nível da desigualdade na sociedade. Em que diz respeito ao ODS 13 e 16, tem uma implementação de megaprojetos extrativistas e também tem uma inversão no combustível fóssil que representa a energia limpa. Também havia já um contexto generalizado de violência e insegurança. tem também um contexto que foi finalizado junto dos demasiados ministérios e também tem, até o momento, corrupção, algumas deficiências no sistema judicial. No domínio do narcotráfico e do crime organizado, ainda continuam os esforços e tem alguns efeitos em que diz respeito à decomposição social e também o deslocamento interno. Nessa parte, como podemos ver, concernente à justiça, à paz e instituições sólidas, o México concluiu uma administração que diz respeito à vida diária. Tem também uma iniciativa do diálogo nacional a favor, rumo à paz e a Igreja do México teve já alguma resposta concernente entre os conversatórios da paz, alguns encontros nacionais para a justiça e paz, um compromisso também dos candidatos que trabalham para a paz. Tem também uma campanha em favor dos votos conscientes para preparar já o encontro nacional e tentar fazer alguns esforços durante este ano, especialmente em 2024, para dar resposta da parte do governo às preocupações que foram expostas. Tem também uma outra campanha para a conscientização que foi elaborada. tem também para nós como religiosas tem uma contribuição de todas as organizações religiosas no México. Temos dois exemplos de construção da paz especialmente na educação popular e nas suas alianças. As redes de solidariedade em várias várias cidades como por exemplo podem ver aqui no ecrã essas redes vaciladas de solidariedade são comunidades e trabalhamos em várias escolas escolas públicas especialmente e outras redes sociais também nas universidades e nas diversas organizações. Temos vários projetos e o propósito de tudo isso é a organização comunitária o apoio solidário e a convivência pacífica. Tem algumas atividades sobre a venda de produtos básicos algumas feiras organizadas a favor da saúde e tem também encontros comunitários. Outras iniciativas também é para pôr já a cidadania em movimento havia já uma colaboração comunitária criando já alguns espaços públicos que seja na igreja como nas escolas uma promoção da cultura local através da expressão artística e também tem uma equipa interdisciplinária que ajuda em tudo isso. Podemos dizer que são poucas ações mais estão feitas com grande interesse o mais importante para nós é essa convivência que nós queremos aplicar com muitas camadas da sociedade. Então, brevemente para acabar podemos dizer que temos esperança no futuro por exemplo tem já o início o início de uma nova com a primeira mulher presidente temos uma esperança que essa presidenta vai conseguir responder não só as questões de paz e justiça mas para ter também uma agenda clara sobre as mudanças climáticas e a proteção do planeta tem também uma proposta de aumentar a cooperação com o ministério da economia e da sociedade civil e com outras organizações no mesmo tempo quando o fórum começou havia já um aumento de participação em uma congregação da igreja começamos com uma província uma província que é o México Estados Unidos Canadá e as Antilhas para fortalecer já a nossa missão comum e para acabar e para continuar a nossa missão muito obrigada isso foi aquilo que eu queria partilhar com vocês muito obrigado muito obrigada irmã Maria Cruz e eu adorei a expressão artística que você mencionou e que realmente vai contribuir de uma maneira ou de outra na comunicação isso toca muito o coração e ajuda muito a coexistência e a transparência muito obrigada pelo trabalho e para partilhar isso conosco agora vamos convidar que é uma irmã que é uma irmã da escola das irmãs da Nossa Senhora no Sudão do Sul irmã Ruth muito obrigada Teresa então bom dia a todas vocês ou boa tarde onde que vocês estiverem eu sou Karina da Peru e eu vivo aqui vivo aqui no Sudão do Sul por favor Teresa pode compartilhar a minha apresentação então como sabem nós Sudão do Sul tem fronteira com Egito com outros países como o Quênia e Centro África República de Centro África então o Sudão do Sul é o novo país que ficou independente só em 2011 então tem alguns anos só de independência por isso Sudão do Sul agora tem só são dois países diferentes depois de muitos anos de guerra o Sudão do Sul ficou independente aqui a apresentação sobre essa estatística foi abordada ou foi feita pelo Escritório Nacional de Estatísticas no Sudão do Sul que está demonstrando o progresso que foi feito sobre o ODS número 16 falando dessa das instituições sólidas e havia já uma proposta de três pontos relativos à recuperação Sudão do Sul em 2016 em 2019 Sudão do Sul assinou já um acordo de reconciliação e podemos dizer que não foi muito implicado mas na segunda fase vamos falar mais da representação política da mulher na legislatura nacional agora as mulheres representam 32.4% no parlamento nacional e isso é uma uma percentagem muito boa para as mulheres isso vai também confirmar as capacidades da mulher podemos entender muito bem que o governo neste momento está preparando nova era e tenta de fazer treinamento para aumentar o nível da conscientização e do reforço de capacidade tudo isso foi chegou a nossa mão a partir do escritório nacional das estatísticas de Nós podemos encontrar que até o momento o Sudão do Sul já está sofrendo de muita situação de pobreza e até o momento tem uma insegurança alimentar, instabilidade econômica. Mesmo com, apesar de todos os esforços feitos, mas o governo está sofrendo muito de muita corrupção e um processo de paz muito frágil. Isso não foi apresentado no relatório que foi elaborado pelo Ministério no Sudão do Sul. Então, praticamente temos quase 2 milhões que são deslocados e temos também refugiados, refugiados nos países de vizinhança, muitas pessoas que estão fora do país para pedir refúgio, porque a situação no Sudão está muito, a situação no Sudão está terrível e a população não está encontrando o lugar necessário para viver. Podemos dizer, podemos dizer que temos 141.595 refugiados que foram contados até abril de 2024. Então, a situação do Sudão e do Sudão do Sul está muito desagradável. Podemos ver que a guerra no Sudão já causou muitos problemas e fez com que a maior parte da população quer fugir já para outros países. E isso constitui um grande desafio para nós. Então, o que nós estamos esperando do relatório? Relatório Só para falar um bocado dos direitos humanos no Sudão. Porque desde que o Sudão do Sul ficou independente em 2011, havia um grande abuso dos direitos humanos, incluindo já uma grande taxa de criminalidade, muitas pessoas foram matadas, uma grande violência sexual e deslocamento forçado. E deslocamento forçado, os esforços que foram feitos não foram na condição de parar os perpetradores. Ou seja, da parte do governo como das instituições. Então, é verdade que nós sofremos. Eu entendo que em vários países no mundo estamos sofrendo muito dessas... Essas condições, mas no Sudão do Sul, sofremos também muito por causa dessa situação nas nossas instituições. Praticamente tem uma falta de transparência, uma grande corrupção. E isso tudo está gerando conflitos dentro do país. A condição dos detidos ou dos brasileiros também está muito, muito mal. Podem também ver que na rua tem muitas pessoas que estão deitidas lá e... As pessoas que estão na cadeia não gozam do espaço necessário, praticamente que vivem em condições horríveis dentro das cadeias e das prisões. Então, tem alguns esforços que foram feitos para promover os direitos humanos. E o estabelecimento da justiça foi muito necessário para... Porque as pessoas não estão lá. É muito importante saber como que vai ser a reconciliação entre as várias... Várias tribos já no Sudão, porque depois dessa guerra tem um grande sofrimento, umas grandes... Grandes mágoas e traumas. Então, é muito importante ter uma comissão de reconciliação nacional que possa ajudar as pessoas a se reunirem mais uma vez. e de gozar de uma paz autêntica. Posso dizer que tem algumas constituições aqui... A Constituição diz aqui que as pessoas estão livres para se expressarem... As mulheres... Devem ser respeitadas e devem receber um bom salário. Os meninos e as crianças devem ser protegidos. Mas tudo isso não se aplica na realidade. Podemos encontrar muitas crianças que podem morrer porque são negligenciados. E o valor da mulher aqui é muito baixo porque... Por exemplo, as mulheres para casarem devem pagar as dotas. E tem muitas situações que mostram que os direitos humanos não são respeitados. Porque não tem nenhum quadro legal ou jurídico. Ou... Temos um problema orivano no Sudão do Sul que é o tribalismo. Isso representa já um desafio para a justiça e paz. Nós temos 64 tribos cuja maior é Dinga. Mas o Sudão do Sul sofre muito desses conflitos internos entre as tribos. Para conseguir ter já o poder. E isso afeta também os recursos. Afeta também a justiça e paz no país. Podem ver então aqui as caras das várias tribos no Sudão. Um pouco. Só para vos mostrar. Um pouco. E essas tribos... Essas tribos já tinham uma história, uma longa história, durante a história colonial. E essas divisões foram feitas especialmente, ou foram implementadas pelo sistema colonial, para fazer a divisão e para ter todo o poder sobre os cidadãos. Isso também faz com que a identidade nacional fique muito fraca. Porque ninguém no Sudão ou no Sudão do Sul sente um só povo. Mas sentem que cada cidadão pertence já a uma tribo diferente. E por isso que tem também um outro fator que é o fator econômico e a estrutura financeira. Para promover já a paz e a justiça, é preciso promover a vida inteira e fazer muita advocacia sobre os direitos humanos e promover o desenvolvimento econômico. para empoderar os jovens e mulheres e ter já uma educação ou uma sensibilização necessária para alcançar também um maior apoio internacional e diplomático. As irmãs da Nossa Senhora trabalham mais nas escolas, trabalham no empoderamento das mulheres e dos programas de cura de traumas, porque muitos estavam sofrendo de várias traumas. Aqui é o nosso grupo de mulheres. cada uma conhece o seu papel na sociedade e na nossa missão promovemos também a advocacia para os direitos humanos. Então, eu estou correndo por causa do tempo e nós trabalhamos também no campo de refugiados com várias atividades. Temos também uma missão com jovens, mulheres e crianças. Muito obrigada. Acho que eu acabei. Obrigada. Muito obrigada, irmã Russe. Foi muito lindo ver essas caras bonitas que você apresentou, que vêm de várias tribos. E muito obrigada pelo trabalho das irmãs, que estão promovendo a situação de paz e justiça nesse país. Talvez vamos precisar de voltar mais a essa apresentação para estudar esses detalhes. Agora, vamos ouvir do Padre Norbey, que é um missionário claretino. Padre Norbey. Então, bom dia, boa tarde a todos de Colômbia. Vamos falar desse contexto e temos muitas consequências sobre as violências e... Por favor, partilham já a minha apresentação. e depois a gente tem umitäten. E aí 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 Então, como podemos ver, em Colômbia, a realidade é essa. Estamos a enfrentar muitos desafios no país a vários níveis. E podemos ver, por exemplo, que a realidade em Colômbia, em relação especialmente ao ODS-16, é muito diversificada. Muito diversificada e muito complexa, uma vez que o país fez progressos significativos, mas também enfrenta desafios importantes. E podemos ver, por exemplo, que em Colômbia viva várias décadas de violência e conflito armado interno. Muitas pessoas patrocinaram esse conflito armado e havia várias épocas e vários períodos de violência que não pode acabar rapidamente como agora. Por isso, podem perceber um bocado como que nós podemos trabalhar para acabar com essa fase e para alcançar a paz total. Temos que passar por algumas fases. Por exemplo, temos os acordos de paz entre o FARC e o governo de Colômbia. E isso foi em 2016. Havia já assinatura desse acordo de paz e foi um marco importante. Esse acordo permitiu a desmobilização de milhares de ex-combatentes e a implementação de programas de reintegração e desenvolvimento rural. Já por 50 anos já passamos por essa fase e, por isso, em Colômbia, temos que fazer também o fortalecimento institucional. Sabem que o partido da direita tinha já na sua mão todo o poder normal e, por isso, foram feitos muitos esforços para fortalecer as instituições governamentais. E em que, de respeito ao fortalecimento institucional, falamos mais das instituições governamentais e pensamos também na criação de mecanismos para combater a corrupção e para melhorar a eficácia do sistema judicial. Nós precisamos do governo atual de fortalecer já a Constituição, já pedimos isso ao governo atual. Tem muitas pessoas, a maioria dessas pessoas querem fazer um enfoque especial sobre a inclusão de todos os grupos da sociedade na tomada da sua decisão. Então, é necessário que todos sejam incluídos nesse processo para promover já a paz e os direitos humanos. Então, tem uma iniciativa local para a promoção dos direitos humanos e de fortalecer a ligação e o vínculo com as organizações internacionais. Então, tem também essa participação da cidadão. Há uma maior ênfase na participação dos cidadãos e na inclusão de todo mundo e nós estamos acompanhando esses esforços para engajar também a sociedade civil no processo da paz. O quarto ponto é o início dos diálogos de paz com o ELN e o EMC e outros atores urbanos. O cessar-fogo da força pública com estes atores armados reduziu o nível de violência nos territórios onde eles marcam presença. Contudo, há também a pressão de setores poderosos para sabotar e rejeitar os diálogos. E por que os desafios que podemos notar é a paz total, porque uma das apostas do governo é essa. E podemos dizer que Petro tem sido a busca pela paz com diversos grupos armados e estruturas criminosas. também os meios de comunicação aqui são manipulados e por isso não conseguiram dar informações certas à população. Então, como já disse, há já alguns obstáculos contra a paz, alguns obstáculos contra a paz global. Temos também desafios para a violência e a segurança e podemos dizer que, apesar do acordo de paz, Colômbia continua a enfrentar níveis de violência. Os grupos armados ilegais, a extorsão, o tráfico de droga e a mineração ilegal continuam a ser problemas significativos que afetam a segurança e a paz em várias regiões do país. As mortes diminuíram, mas a insegurança aumentou. Os territórios exigem investimento social e não militarização. Nos governos anteriores, a segurança era igual à violência. Falsos positivos. Tudo o que requer a união está em jogo neste momento. E como já dissemos que, antigamente, a questão era diferente. O que, neste momento, tem já esforços feitos, mas continuam os desafios. Mais um desafio é a corrupção. A corrupção continua a ser um grande obstáculo. Tudo isso faz uma ameaça contra a justiça, a paz e os direitos humanos. E, embora tenham sido implementadas as reformas, a percepção pública da corrupção e da impunidade continua elevada. Por exemplo, durante o ano 2023, havia já alguns informes que vamos comunicar sobre os homicídios a líderes sociais e defensores da DDHH. E, por isso, podemos dizer que a corrupção no dinheiro que foi destinado ao pós-conflito é corrupção e outra instrução. O ano 2016 foi um ano realmente marcado pela luta a favor dos direitos humanos. Outro desafio que nos enfrentamos é o deslocamento interno, que continua sendo um problema sério. Milhões de colombianos foram deslocados pelo conflito armado e muitos ainda não conseguiram regressar às suas casas ou recuperar as suas terras. Por isso, nós, como claretianos, trabalhamos com muitas pessoas e pessoas que são sacrificadas. Muitas delas já não voltaram a aparecer. Uma quinta, um quinto desafio é a implementação do Acordo da Paz. A implementação completa e eficaz da assinatura do Acordo da Paz entre os FARC e o Governo da Colômbia enfrenta desafios, incluindo financiamento adequado, coordenação interinstitucional e resistência de alguns setores que não apostam na paz com justiça. Tem muitos políticos que sustentam a paz, mas também outros que não querem a paz e que não querem saber nada dessa reforma. Especialmente as zonas que estão já dentro do conflito. Para concluir, Colômbia realizou progressos importantes no sentido do ODS-16, especialmente através do Acordo da Paz e dos esforços para fortalecer as instituições. No entanto, a persistência da violência, da corrupção e dos problemas de direitos humanos continuam a ser obstáculos significativos. A implementação eficaz e sustentada de políticas que promovem a paz, a justiça e a inclusão é crucial para alcançar o ODS-16 na Colômbia. Agora, os missionários claretianos, onde que se encontram? No leste da Colômbia. As ações dos missionários claretianos para promover o ODS-16 em Colômbia estão em consonância com a promoção da paz, a defesa dos direitos humanos e a justiça para os pobres. Tem como primeira ação a promoção da paz, acompanhamento às organizações da população civil na influência dos processos da paz territorial e formação na Semana de Paz. Então, esta ação contribui para a meta 1 do objetivo 16, ao contribuir para a redução significativa de todas as formas de violência que algumas regiões da Colômbia têm sofrido. Tem também a justiça para os pobres, o acompanhamento na busca de pessoas desaparecidas devido ao conflito armado. E isso é muito importante, porque esta busca é realizada em conjunto com a unidade de busca de pessoas dadas como desaparecidas, que se encarrega da busca com o acompanhamento de missionários claretianos. Então, fizemos parte dessa busca, especialmente para as pessoas que têm família que estão à sua procura. Havia já algumas denúncias e acompanhamento a familiares das pessoas desaparecidas, um treinamento para familiares e tem também uma coleta, organização das análises de informações. Também tem também a visibilidade e denúncias de violência e violações de direitos humanos. As denúncias através das comunicações públicas com outras organizações sociais, análises de realidade dos direitos humanos. E também, através da esperança e da fé, fizemos peregrinações em memória dos mártires camponeses. Muito obrigada. Muito obrigada, Padre Norbey, você fez uma grande ilustração da consolidação de paz, dizendo que o trabalho é a obra de todos na sociedade. Muito obrigada por todos os esforços que os claretianos estão desempenhados a fazer. Agora, vamos ter, vamos ter o prazer de ouvir do senhor Rafael Evita, que é o parecer emissão dos claretianos em Costa Rica. Vamos ouvir uma apresentação gravada. Então, temos no nosso país algo que se chama violência estrutural. E isso tudo foi provocado por causa da desacordidade social, pela pobreza, e pelo colonialismo e a injustiça social, entre outros. Tudo isso produziu já uma vida cotidiana violada e que violou também a dignidade e os direitos humanos em vários setores sociais. Trata-se também de estruturas de poderes e práticas que chegam já a manifestar, a serem manifestados em ações de violência direita ou tangível contra pessoas e contra outros seres vivos. de cada 50 homens, já tem uma grande porcentagem que foram assassinados. Tudo isso são realidades certas. Então, a realidade é muito dolorosa e violenta e tentamos fazer já uma mudança nessa realidade. Temos muitos apelos para reduzir todas as formas de violência e erradicar o abuso das crianças, a exploração sexual e tentar também reduzir a corrupção e outras. Eu acredito que é muito vital, é muito vital para não perder a sensibilidade dessa realidade. Vou apresentar essas imagens de algumas crianças de uma comunidade rural aqui em Costa Rica e que a senhora, quando estava embarazada, trabalhava nas plantações de bananas. A mulher, quando estava grávida, estava a trabalhar nas plantações de bananas. E ela, sem importar que houvesse gente, porque o interesse sempre é o interesse econômico, o problema dos agricultores ou das companhias estavam já a pôr os fertilizantes necessários e os insecticidas sem ter cuidado das pessoas. E, infelizmente, isso afetou muito os agricultores e, infelizmente, também todos os refugiados que querem deixar o país tentam atravessar algumas florestas muito perigosas para fugir a essas realidades. Agora, nós, como igreja, será que podemos ficar calados para operar essa realidade? Mas o Papa nos disse que o propósito importante do Evangelho não é ter só uma relação individual com o Senhor. O propósito é ter já o reino de Deus, que é um Deus amante. E, para ser um discípulo desse Deus amante, temos que estender a nossa vida social dentro da paz, a fraternidade, a justiça. Aqui, temos a nossa esquerda, já o Padre Eric, que é um missionário claretinho, e outros irmãos que estão a receber muitos migrantes. A família, a esquerda, já chegaram, já chegaram e já nos informaram como havia no meio da floresta algumas armas e havia já um conflito armado dentro da floresta e já mataram todos os dois dessa família através de uma boleta que chegou o intro na sua cabeça. Como que a dignidade de cada pessoa humana e um bem comum são questões que devem ser estruturadas em toda a política econômica? Como podemos também falar da dignidade de trabalho que exige um compromisso com a justiça. No meio da trabalho é muito difícil falar já de um Deus amante que está a olhar para os direitos dos pobres, dos refugiados e não se resolverão os problemas do mundo e, em definitiva, nenhum problema. Os mais fracos e do olhar para os nossos países sempre, é muito importante aplicar a igualdade e a iniquidade, fazer a advocacia. Eu quero só vos mostrar algumas imagens lindas, porque tem muitas pessoas que têm tudo, que têm essas casas lindas e outros não têm nada para viver. Isso é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade como crentes, que nós temos que promover essa cultura, cultura de recebimento e para receber também os mais fracos, os mais frágeis, de receber e acolher as nossas vulnerabilidades e as dos outros. Diz o profeta Isaías que a dignidade da pessoa humana e do bem comum estão em cima da tranquilidade de alguns que querem renunciar aos seus privilégios, quando isso ultrapassa já, tudo ultrapassa mesmo os benefícios individuais. Na igreja, esta voz profética nos dá medo, nos dá medo. Praticamente, já perdemos na nossa igreja essa voz profética e o Papa continua a dizer que isso é praticamente o fruto do nosso desenvolvimento que não olha para a condição humana. Então, nós não temos a capacidade de trabalhar para a justiça e a paz. Se nós não temos justiça, nunca vamos ter paz. Então, é vital, é primordial ter um diálogo social. E o Papa nos disse que a cultura da reconciliação tem que sair da nossa realidade. Mas, além ou apesar das nossas diferenças, nós temos que descobrir os nossos pontos comuns. e, através disso, podemos já ultrapassar as situações de pobreza, especialmente a pobreza extrema, e podemos abrir algumas portas para receber cuidados e abrir muito mais as portas do nosso coração. Isso que deve ser já a jornada da igreja, o percurso da igreja. É muito importante saber que qual é a cultura que pode promover esse diálogo do encontro e o senso memorioso e sem exclusões. Sem deixar a questão da justiça, isso deve ser para todo mundo, não é só uma pessoa. Para alguns poucos ou uma minoria ilustrada, testimonial, que se apropie de um sentimento coletivo. abranger todo mundo, não é só a minoria iluminada. É um momento para que nós possamos viver juntas, juntamente, e ter um acordo. É isso que nós temos em Costa Rica. Em Costa Rica, é uma mesa, mesa de conversa, e os bispos já convidam todos os crentes para ter esse diálogo. Então, essa mesa de diálogo social foi também a ideia do Papa. Tentamos, através desse diálogo, falar da segurança da igreja e falar também dos problemas que existem e como podemos já ultrapassar tudo isso e descobrir quais são os problemas, se são problemas estruturais ou de campesinos, seguir já as situações de violência que se vivem em estas comunidades. Então, é vital de ter algumas capacidades para saber como podemos ser educados para diálogo. O problema é que não recebemos essa cultura de diálogo. Percebemos só uma cultura de diversão ou de denunciar já a opinião do outro. E é aqui onde reside o papel da igreja para encontrar já solução para a nossa solução para os nossos problemas, mas começando por construir uma sociedade que tenha um senso do bem comum, não em ser indiferente a essa realidade. Não podemos ser uma igreja fechada, mas uma igreja que pode descobrir a sua entidade. E isso vai nos tornar capazes de ter conta de várias realidades, como a realidade dos migrantes que passam já toda a floresta e que nós, através dessa área, temos vários migrantes e refugiados que chegam através dessa floresta. Então, eu vou pôr esse vídeo na caixa do chat para quem estiver interessado de ouvir mais sobre essa história de Costa Rica. Então, realmente, tem uma voz profética enfatizando a conversa social e o papel da igreja sobre tudo aquilo que acontece. Nós estamos a ouvir de várias apresentações hoje. Agora, vamos ouvir da irmã Josefine Comal, que é um membro das filhas de Maria da Uganda e vai falar da sua experiência nesse país. Irmã Josefine. Muito obrigada, Teresa. Então, saudações a todos vocês. Eu vou partilhar o meu ecrã. Eu vou partilhar o meu ecrã. Então, eu sou a irmã Josefine, das filhas de Maria. Eu sou baseada em Uganda. Hoje, como estamos discutindo o ODS número 16, eu vou basear a minha discussão praticamente em Uganda. Como a Uganda está a progredir para promover e manter essa ODS? Então, para promover tudo isso, o Uganda já começou a criar uma unidade para criar um centro de lutar contra os litígios e tentar providenciar à sociedade alguns instrumentos para ceder à justiça e à paz através de algumas instituições e para endereçar também o ODS 16. falando muito sobre a igualdade e a iniquidade. Tomar tudo isso em consideração, o Uganda chamou todos os decidores que sejam dentro ou fora do governo para identificar e tomar ações para todos os obstáculos que está a parar já a implementação da justiça e paz no país. Como nós olhamos agora para o progresso feito da Uganda na sociedade civil, Uganda já abraçou o progresso para uma sociedade inclusiva e que vivem com justiça e paz através de um quadro de trabalho e de um papel de trabalho que está considerando já o relatório nacional voluntário. Esse centro da resolução de conflitos em pareceria com o Centro Global da Prevenção de Letígios abrange também a sociedade civil em tudo isso. De acordo com o relatório, em 2016 tem ainda muito trabalho que tem que ser feito e precisa um engajamento um engajamento da parte do governo muita coisa que não foram acabadas ainda com a observação dos direitos humanos e de acordo com o promesso do governo. É preciso também a participação de todos para promover já de 50% a 70%. Naquele período havia já muitos conflitos que demoram até hoje. Especialmente temos também a violência doméstica, temos também a exploração e abuso de crianças. Em Uganda nós experimentamos e testemunhamos várias guerras. A maior parte dos homens na nossa região são muito violentos e no fim do dia eles podem matar muitas pessoas e isso tudo é contrário ao propósito principal da justiça e paz. O governo tentou ter algumas instituições para saber como acabar com esse conflito e evitar também o casamento forçado e o abuso da e tem também uma grande luta para receber já os benefícios necessários e sabem também sobre a questão dos refugiados quando pessoas vêm de vários background ou várias históricas diferentes o governo está aceitando muitos refugiados dando eles refúgio mas o problema é conflito interno muitos conflitos internos e naquele distrito de Lutana tem um grande conflito entre duas tribos isso causou uma grande tensão nesse território especialmente a minoria que está a sofrer então nota-se que a sensibilização sobre os ODS não chegou a todo mundo porque nas zonas onde vivem essas pessoas não têm conscientização necessária e essas zonas são remotas são distantes do governo distantes de Kampala que é o capital que é a capital então não tem nenhuma sensibilização sobre os ODS então se vamos dar uma avaliação de 0 a 10 o nosso relatório pode chegar a 6.2 já 6.2 não é mal mas não quer dizer que a paz está realmente reforçada em Uganda tem vários reportes vários relatórios que falaram do progresso do Uganda feito a esse aspecto mas as as pessoas são detidos vários muito tempo nas cadeias e não havia já uma publicação de informação em todo o país e por isso se nós vamos ver qual é o quadro legislativo e avaliação das políticas relevantes ao ODS 16 podemos dizer que esse ODS é o mais abordado na constituição de Uganda e que reclama já a paz a estabilidade a igualdade do respeito dos direitos humanos então na constituição do Uganda tem muitas cláusulas que pedem a paz e a santificação de toda a população é que várias pessoas com muitas populações podem abraçar já a paz e o governo tenta providenciar já algumas ajudas a igreja ajuda nas escolas e nos centros de justiça podem ver aqui nós temos já um apelo à justiça que está enfatizado em um dos nossos centros e as irmãs os padres tentam sensibilizar as pessoas para manter a justiça e paz temos também outros fóruns que estão a serem organizados e podemos saber que o esforço maior que o governo fez é a representação máxima das mulheres ou da mulher no governo em algumas comunidades a mulher é muito representada e podemos ver que em algumas áreas é a mulher que representa já essa cidade no parlamento então temos também podemos dizer do campeonato de violência ao campeonato de paz e foi um testemunho importante de uma pessoa que viu pelos seus próprios olhos o seu irmão a ser matado e ele está dando agora testemunhança disso tudo isso requer um grande esforço para promover respostas e dar resultados positivos em conclusão posso dizer que a realização do ODS 16 e a transformação das vidas das pessoas ainda requer muito trabalho para ser feito porque deve ser promovido e de uma maneira sustentável e a parte a parte disso é preciso encontrar uma coisa importante que temos que criar já o meio necessário para implementar o ODS 16 muito obrigado muito muito obrigada da Irvá Josefine e vamos partilhar essa apresentação no nosso sítio web e podem voltar a checar esse documento para ver os detalhes necessários e estou apreciando muito como você falou da importância de ter uma cultura uma cultura social para implementar e para saber qual é a cultura da paz necessária quer dizer implementar e alimentar a cultura da paz para ter uma consolidação da paz sustentável muito obrigada para essa partilha vamos ouvir agora do irmão Joaquim Abarado ele também é um claretino de Espanha mas agora está a servir há alguns anos em Zimbabue ele vai falar da sua experiência em Zimbabue padre Joaquim muito obrigada Teresa e muito obrigada pela vossa partilha nesse ODS 16 e especialmente uma grande saudação para os meus irmãos claretino é muito importante aquilo que eu ouvi eu vou partilhar só uma pequena experiência o ano passado tínhamos já uma experiência mista sobre o sobre a umbrella ou sobre a para-chuva já do ODS 16 trabalhando sempre pela paz e justiça posso dizer que eu vou só ter acesso ao meu relatório então as eleições do ano passado quero dizer que falando da Jota Corre já tivemos alguns voluntários que trabalhavam conosco e que trabalham principalmente no ramo da justiça e paz e algum tempo posso dizer que sou muito tenho muita sorte para ter esse acompanhamento especialmente para chegar juntas a essa lei e como observadores locais nós somos religiosos de várias várias congregações e começamos a registrar para as eleições nós todos para termos parte nas eleições e tínhamos sempre esse problema da democracia em 1980 começou o nosso percurso para alcançar a democracia mas não conseguimos alcançá-la temos muitos obstáculos concernente os direitos humanos e tentamos encontrar a chance e a oportunidade necessária para alcançar eleições equitativas E nesse momento temos já várias pessoas que participam talvez dos irmãos mas alguns padres então já conseguimos ser observadores na região do sul e naquele dia das eleições foi para nós a nossa primeira experiência de partilhar já o nosso medo claro saber como que vai vamos procurar essa experiência e o processo eleitoral foi declarado não eleitoral já muitos países conheceram esse processo a nível oficial e estávamos observando muitos outros participantes que fizeram já advocacia para a justiça metais então muitas pessoas estavam envolvidas nisso e havia muita cultura por isso que eu digo que havia também problema de saúde havia problema de diversidade de cultura a questão foi um bocado complicada para entender tudo isso posso dizer que as urnas não foram muito equitativas então durante a nossa observação já demos conta que as eleições acabaram muito tarde à noite a cerca de nove horas da noite e quando ficamos juntas já oferecemos ou já falamos de todas as práticas que aconteceu e a presença da igreja foi muito importante é preciso ressaltar uma coisa que o ambiente eleitoral foi muito pacífico em alguns lugares alguns posters foram removidos mas a publicação das notícias foi importante e havia também algumas workshops que foram organizadas antes desse processo eleitoral algumas tiveram lugar no sul outros no norte também aconteceu alguns conflitos mas muito minimizados e posso dizer que quando ofereceram em algumas urnas 20 mil dólares isso é uma montanha enorme porque a maior parte dos jovens dos nossos países são desempregados e muitas das estações de votação os pontos das eleições foram geridos pelo partido no poder mas conseguimos continuar o dia seguinte também mas não posso dizer que havia confiança havia sempre uma falta de confiança ao fazer o controlo das caixas ou das urnas eleitorais e também foi muito importante informar as populações sobre tudo isso e a nossa observação foi muito pertinente queríamos queríamos construir mais uma vez a estrutura necessária e o papel das forças de segurança foi impecável foi importante às vezes mesmo com a transparência tem alguns pontos de corrupção e o mais importante é que a sociedade seja segura do que o processo está a decorrer com confiança podemos dizer que foi a nossa primeira experiência de sermos observadores mas foi uma experiência louvável em alguns lugares os cidadãos não tinham já a capacidade de ir votar porque não tinham já a noção do que eleição mas queremos continuar com esses passos queremos continuar com o diálogo e criar também um ambiente legal para discussão muito obrigado muito obrigada eu aqui podemos agregar e aumentar a cultura do diálogo e agora temos a cultura da participação como você mencionou já tínhamos essas expressões antes mas a cultura da participação é nova é muito importante também olhar para o analfabetismo e para dar a possibilidade às pessoas de entender o que que as eleições você como observador podia já chamar atenção ou encorajar as pessoas para participar no ambiente de justiça e paz e agora o nosso último interlocutor de hoje é a irmã Anurba que é membro da congregação da Nossa Senhora de Montreal e ela vai vai compartilhar conosco já a sua experiência Irmã Melba Sim pode então compartilhar o meu ecrã então para começar eu tenho que dizer que fiquei muito tocada pelas voces partilhas e por que porque quase a situação em América Latina é a mesma vamos começar nos slides então vamos começar a ouvir essa canção vai ser o background da nossa apresentação vai dar muita esperança então Então, no meu país, essa terra muito bonita está a distribuir vidas. Você é a semente e você vai encontrar a tua alma em todos os lugares dentro do mercado. Então, vai tocar a guitarra e com os cantos, as canções do marimba, vai cantar conosco. Vão tocar também a flauta para sarampo. No meu país, tem também o som do mar e tem o sabor da laranja e da goiaba, do café e tem também o cheiro desse café à tarde. Vamos continuar. Então, eu quero falar da situação global, dos dados gerais em Honduras e especialmente dos pontos de fraqueza. Se vamos falar dos dados gerais de Honduras, o mapa, a população, Honduras é situada na América Central, tem uma superfície de 112, 490 quilômetros quadrados. a sua população de quase 10 mil pessoas, 10 milhões de pessoas e se encontra na posição de 91 da sua população, que é composta de outros países. E a sua dívida por pessoa é de 1.426 euros por habitantes. A última taxa de variações anuais tem alguns índices. como podemos ver, Honduras é o país do contraste. Tem um lugar estratégico e... é um país de muitas... de muitos contrastes que tem muitos lugares e muitos pontos muito lindas, mas também tem dificuldades na sua vida. Então, o BIP por pessoa ou por capita é muito bem o indicador do nível da vida e, no caso de Honduras... em 2023 foi 3.091 euros e tudo isso é um índice do desenvolvimento humano. tem uma indicação também da percepção da corrupção do setor público em Honduras, que foi de 23 pontos e a percepção da corrupção para a população nos seus países é muito alta. A situação geral em Honduras é no desenvolvimento humano segundo a ONU de 2022. Podemos dizer que Honduras enfrenta nos últimos anos muitos conflitos ambientais como conflitos também. É considerado como um estado de direito pleno, eficiente e transparente, mas os grandes problemas estruturais do país não se podem superar, gerando um ciclo constante de crises. O relatório nacional voluntário pretende ser como uma transição política. Cabe destacar a revelância deste terceiro relatório, apresentado por Honduras, porque o mesmo acontece através de uma transição política, social e econômica. E nós esperamos a resposta do governo atual. Eu tento dizer um bocado rápida por causa do tempo. Então, havia já um alinhamento da Agenda 2030 e os seus objetivos de desenvolvimento sustentáveis no Sistema Nacional da Planificação, porque se realizou uma avaliação dos progressos da agenda e a avaliação revela um atraso muito, muito notável na implementação desses ODS. Isso fez com que a maior parte dos objetivos não foram alcançados, porque não têm condições de... não têm condições de aplicá-los. Então, o presidente atual, o presidente atual, destaca já os serviços necessários para aplicá-los e quais são as condições de implementar isso, quais são as dimensões e as áreas de transição para tentar remover ou promover a vida dos cidadãos. quando olhamos para o ODS 16, é uma descrição daquilo que nos falta realmente. Isso me pressionou muito. Se nós olhamos para o ODS 16, é paz, justiça, instituições sólidas. Isso que nós não temos em Honduras. O governo sabe muito bem que nós temos só violência e muitas mortes relacionadas com toda parte do país. Temos muitas coisas que provocam a violência em si. é um ciclo, praticamente, para restaurar os direitos humanos. Precisamos de muitos esforços. não podemos ter paz sem ter justiça nacional. Aqui tem só compromissos pelo Estado, que são o centro do relatório nacional voluntário. tentamos seguir essas, por exemplo, como o fortalecimento do Estado, fomentar uma transformação digital, prevenir e reduzir os riscos. e eu quero só dizer que Honduras retrocediu por 50 anos em que diz respeito à sua cultura. E também com a pandemia, retrocedimos mais de 30 anos. Então, temos que recuperar esses aspectos e vamos ver se realmente o Estado vai conseguir alcançar esses dois compromissos. Então, vamos continuar. isso é importante. Por quê? Porque a maior parte da população a maior parte da população são jovens e urbanos. São menores de 30 anos e, por isso, queremos aproveitar de cada oportunidade para providenciar para providenciar já lugares de trabalho e empregos. E tem já muitos chefes que são menores de 40 anos. Então, é preciso muitos fatores para saber como gerir a situação neste momento. A economia, como dissemos, como já dissemos, a pobreza em Honduras chegou até 73,6% e 57,3% vivem em condições de pobreza extrema. a população está praticamente em caso de vulnerabilidade e as pessoas de terceira idade. Por exemplo, temos camadas vulneráveis como as mulheres e as meninas estão realmente em situação de vulnerabilidade. E tudo implica uma execução desses direitos. muitas instituições internacionais já mandaram um aviso a Honduras para respeitar os direitos humanos. E, neste momento, havia muitos ataques aos ambientalistas, às ativistas. foi uma foto do povo Garífonas, de Honduras. o governo disse que realmente os esforços estatais são encaminhados em reconhecimento dos direitos, mas tem muita persecução e o problema que existe com as empresas privadas que afeitaram o exercício e desfrutarão muito dos direitos humanos, incluindo a cerca da cultura e o conhecimento dos antepassados. E também os meios de vida desses povos. continuamos? Continuamos? Sim. Outro fator, um indicador que a violência é altamente preocupante em Honduras foi os femicídios, como que matam as mulheres de uma maneira muito alta e é o número de... é o número mais alto dos assassinos de mulheres na América Latina. também temos o fator da movibilidade humana, mais de meio milhão de pessoas em situação de deslocamento passam por Honduras e podem imaginar que, por exemplo, no ano de 2023 havia já um número maior de entradas de pessoas migrantes. O Instituto Nacional de Migração registrou uma chifra muito mais elevada dos ingressos irregulares, com respeito aos anos anteriores, um total de 545 mil pessoas e com uma migração mista de 135 nacionalidades. Em 2023 registrou-se já o número de pessoas hondurenas que voltaram, mas foi sempre reduzido a relação ao número que voltou em 2022. No contexto migratório de Honduras tem múltiplas facetas, o ingresso das origens de pessoas migrantes e refugiados e mais para ser um país de destino. Algumas observações gerais, para reduzir a pobreza extrema e precisam tomar algumas medidas importantes, econômicas, e tenha já um papel protagônico dos atores locais. Se esse relatório destaca o papel crucial dos atores, é preciso fazer mais um esforço para o desenvolvimento a nível local, a fim de promover o progresso e alcançar os ODS. Senão, Honduras estará explorada e precisamos de uma transição democrática a nível maior. Honduras está em transição rumo a uma democracia plena, buscando a promoção da igualdade, da justiça social, do bem-estar por toda a sua população. Então, para concluir, podemos dizer que, para cumprir os objetivos da Agenda 2030, tem que seguir um plano estratégico que implica uma vontade política do Estado e todas as partes do Estado, que seja a Igreja, a sociedade civil, todos os do governo, devem já combinar os esforços para poder realmente aceder aos resultados. Tem também uma dúvida sobre a migração e por que a maior parte da população sai do país? É para buscar um futuro melhor. E se falamos realmente dos jovens, os jovens não têm trabalho, não têm lugares para viver e é preciso sempre ter um ambiente importante para viver com a sua família, sem violência e sem crime organizados. Tem também uma luta contra os indígenas que estão a viver e tentam afastá-los da classe social vivente. E para cumprir o objetivo 16 da Agenda 2030, é preciso seguir também um esforço para fortalecer a transparência e a gestão pública. Ninguém da população crê no governo, não tem confiança naquilo que acontece no governo. Também tem uma grande falta de credibilidade que o povo tem que procurar. É preciso ter boa credibilidade para continuar e aplicar também uma certa estratégia nacional de transparência e anticorrupcional. Desde que começou, a presidente atual prometeu que as políticas internacional anticorrupcional, que foi aplicada em fevereiro, foi implementada. Então, isso é no geral. Vamos continuar agora. Precisamos da visitação. A visitação para chegar a um diálogo, a chegar já a uma cultura de diálogo. Muito obrigada. Muito obrigada, Melba. Realmente já falou de muitos componentes, falou da justiça e paz e como que a justiça e paz ficou o centro da nossa conversa de hoje. E como também podemos imaginar juntas a sociedade com uma visão nova de segurança para a inclusão, para a integração, para a estabilidade e participação. Todos esses componentes para chegar a paz. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos para a vossa partilha. Esperamos de nos encontrarem amanhã para a segunda parte do nosso laboratório dedicado ao ODS. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.